É isso, é isso, é isso, vamos assim, que beleza, que beleza, que beleza, Grande Rio, alô meus trifofó, tira onda É Grande Rio Boa noite moça, boa noite moço, aqui na terra é o nosso templo de fé, fala majeté, faísca da cabaça de bar, na girapombogira do vaiá, no mar de Dendê, Caboclo, o andarilho, o mensageiro, das mãos que riscam pembá no terreiro, renasce palmares, zumbia de barra, eixo, o informe entre linhas do Zodú, receitos, fundamentos, obê, prepara o padeiro, pro meu axé, Bora gente, é chuca, pera sete saias, catacoba, é no tuque da macomba, zarabala, fiá, seus é malandro, dá encruzilhada, partilha da saia rodada, emojubá, Sou capa preta tiriri, sou trancarro, amei o sol, amei a lua, marabou a lávia, eu sou do cateado e da quebrada, sou do fogo e gargalhada, emojubá, Ô luá, ô luá, catizo reinando na segunda-feira, ô luá, dobra o surdo de terceira, pra saudar os guardiões da favela, Eu sou da lira e meu bloco é sentinela, laroiê, 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 é poesia na escola e no sertão, a voz do povo profeta das ruas, tantas instaminas desse chão, laroiê, 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 As sete estraves vem abrir meu caminha, a meia-noite o muçom do alvorecer, pra convivar, a da queixo, eixo, eixo, e o dará, e para o elevará, Lá na incruz a esperança acendeu, firme em um ponto, grande rio sou eu, a da queixo, eixo, e o dará, e para o elevará, Lá na incruz aonde a flor nasceu raiz, eu levo fé nesse povo que diz, boa noite moça, boa noite moça, boa noite moça, aqui na terra é o nosso templo de fé, Fala, mageté, faísta da cabaça de bar, meus presidentes de rua, na girabombô, girabufaiá, no mar de Dendê, caboclo, andarinho, mensageiro, As mãos que ristam, tremba do terreiro, renasce palmares, zumbia de bar, eixo, eixo, e fomas entre minhas dos outros, Receito, os fundamentos, rolobê, prepara o padeiro, pro meu acho, eixo, eixo, caveira, sete saias, catarumba, é no toque da macumba, Sarabá, alapia, alapia Seu ser malandro da encruzilhada Partilha da saia rodada Emojo, pá Sou café, preta, tiriri Sou franca, voa, meio sol Amei a lua, marabou, alapia Eu sou do carteado e da quebrada Sou do fogo e gargalhada Emojo, pá Ô, lua, ô, lua Catizo reinando na segunda-feira Ô, lua, dobra o surdo de terceira Pra assaltar os bargeões da favela Eu sou da lira e meu bloco é sentinela Laroiê, laroiê, laroiê É poesia na escola e no sertão A voz do povo profeta das ruas Tantas estamiras desse chão Laroiê, laroiê, laroiê Das sete chaves vem abrir meu caminhar A meia-noite ou no sol do alvorecer Pra confirmar A da queixo, eixo, eo, dará Evara, ô, elevará Lola e cruz a esperança acendeu Firmei o ponto, o grande rio sou eu A da queixo, eixo, eixo, eo, dará Evara, ô, elevará Lola e cruz a esperança acendeu Eu levo fé nesse povo que diz Boa noite moça, boa noite moço Laroiê, é isso que beleza